Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Cambuci referentes ao terceiro trimestre de 2023 para vermos aí se ela é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual comparando 3T23 contra 3T22, depois faremos a base trimestral comparando 3T23 contra o 2T23, depois os 9 meses, janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, depois alguns números aqui, indicadores e custos. Vamos começar aqui então. A receita líquida reduziu aqui 8,4%, passando de 131.224 para 120.163, uma queda de 11 mil. Lucro bruto reduziu 2%, lucro operacional caiu 12,1%, EBITDA reduziu 9,6%, porém o lucro líquido subiu de 21.311 para 22 mil, um ganho de 690 mil ou 3,2% a mais. A margem bruta avançou 3,19 pontos percentuais de 45% para 48,34%, margem operacional recuou 0,93 ponto percentual, a margem EBITDA recuou 0,32 ponto percentual e a margem líquida passou de 16,24% para 18,31%, um ganho de 2,07 pontos percentuais. Bom, aqui os números estão mais negativos em função principalmente da queda de receita, a parte operacional realmente não foi muito boa, apesar do leve ganho aqui no lucro. Vamos ver então a base trimestral agora. A receita líquida avançou 2,3%, passando de 117.431 para 120.163, um ganho de 2.732 mil. Lucro bruto cresceu 1,8%, lucro operacional reduziu 8%, EBITDA caiu 7,1% e o lucro líquido passou de 21.770 para 22 mil, um ganho de 1,1% ou 231 mil. Já a margem bruta recuou 0,27 ponto percentual, margem operacional caiu 2,53 pontos percentuais, margem EBITDA recuou 2,54 pontos percentuais e a margem líquida recuou um pouquinho aqui, 0,23 ponto percentual. Então aqui pela base trimestral, os números estão aqui ligeiramente melhores com ganho de receita e ganho aqui também do lucro líquido, porém aqui o lucro operacional e EBITDA aqui tiveram recuo. Então a parte operacional não foi tão boa assim, apesar do ganho da receita. Vamos ver os 9 meses então. A receita líquida avançou 12,2%, passando de 313.409 para 351.569, um ganho de 38.160. Lucro bruto cresceu 21,9%, lucro operacional avançou 24,7%, EBITDA cresceu 24,8% e o lucro líquido subiu 45,8%. Excelente aqui, ok? Pelos 9 meses, números realmente excelentes. Margem bruta cresceu 3,86 pontos percentuais, margem operacional subiu 2,4 pontos percentuais, margem EBITDA 2,7 pontos percentuais. De aumento e a margem líquida subiu também 4,2 pontos percentuais. Vamos ver aqui um detalhe em relação ao valor da ação aqui. A receita líquida subiu 12,2%, nos 9 meses aqui, 22 para 9 meses, 23 e o lucro líquido 45,8%. Vamos comparar isso aí com o crescimento do valor das ações. Aqui é sempre interessante fazer isso. De um ano para cá, as ações, o valor subiu 77,7%. É importantíssimo observar o quanto a ação evoluiu em relação aos números da empresa. Então, a receita subiu 12,2% e o lucro líquido 45,8%. Então, a ação subiu muito mais do que o lucro subiu aqui nos 9 meses e também em relação à receita. Então, apesar dos bons resultados, é importante ficar de olho nesse crescimento do valor da ação. Vamos ver aí se tem mais espaço para a ação crescer. Vamos acompanhar aqui, então, outros números. Receita líquida últimos 12 meses, 478.564. Lucro líquido últimos 12 meses, 76.797, com uma margem muito boa aqui. Margem líquida excelente, 16%. Interessante, a Cambusia é uma empresa aí que tem baixa liquidez, ninguém observa muito aí na bolsa e tal. Fica todo mundo ali nas mais famosas e tal. Mas eu acho interessante também observar aí. Eu vou aqui mais para o final, seguindo a ordem de liquidez. Obviamente, faz mais sentido. Porém, tem muita ação aí, muita empresa que vale a pena a gente prestar atenção. Mesmo com menor liquidez, é importante prestar atenção. E a Cambusia e Penalty é uma empresa que está na bolsa já há bastante tempo. É uma das veteranas. Bom, vamos continuar aqui, então. Lucro por ação, 3T23, 52 centavos. 9 meses, 2023, 1,51 reais. E últimos 12 meses, 1,82 reais. Muito bom, lucro por ação também. Valor da ação, 11,15 reais. Utilizado para os cálculos aqui. PL, 12 meses, 6,14. Um PL bom, ok? PL abaixo de 10, considero um PL bom. Com base aí nos padrões do mercado, o PL serve para a gente observar se a ação está com valor caro ou não. Então, aqui um PL perto de 5 aqui, 6,14. O PL está ok. Está um PL realmente muito bom. A ação não está cara com base no PL. Porém, é sempre importante, novamente, observar aí o quanto que a ação já cresceu. De um ano para cá. Muito importante observar. Vamos ver a parte gráfica, mas só adiantando aí. A ação já cresceu bastante. Continua aqui crescendo. Então, a questão aí é observar realmente. Vamos ver os próximos números aí também do 4T23. Em breve, mas com base nos números aqui, realmente os números estão bons. PVP, 2,15. Valor patrimonial por ação, 5,19 reais. Ou seja, estamos pagando 11,15 reais por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale 5,19 reais. Ou seja, 115% a mais. O múltiplo aqui é 5,19 vezes 2,15. Valor da ação, 11,15. Pelo PVP aqui, a ação pode estar um pouquinho cara. Não está descontada. PL está bom. Porém, levar também em consideração o quanto que a ação já cresceu de um ano para cá. Principalmente em relação à receita. A gente vê, às vezes, o lucro subindo aí. Porém, é importantíssimo prestar atenção na receita também. Muito mais do que o lucro aí. Então, com isso, temos aqui o capital social realizado, que não teve alteração do 2T23 para o 3T23. O número de ações também permaneceu o mesmo. Poucas ações. Por isso que a empresa consegue ter aí um lucro por ação mais elevado. Valor de mercado, R$ 471 mil. Dividendo nos últimos 12 meses, 2,7%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 3.844 mil. Lucro acumulado, R$ 54.938 mil. Retorno sobre o patrimônio líquido, excelente. 35% aqui. E alavancagem, acima de 15, é um retorno bom. Aqui está em 35% aqui. Muito bom mesmo. São poucas empresas aí, você consegue ver um retorno de 35%. Apesar do patrimônio líquido aqui não ser tão elevado, né? Porém, com base nos números da empresa aqui, realmente é um retorno aí interessante, né? A alavancagem está baixa, 0,2 aqui. Dívida líquida pelo EBITDA está realmente muito bem controlada aí a questão da alavancagem da empresa. Dívida líquida aqui, R$ 26 mil. Com EBITDA últimos 12 meses, R$ 118 mil. Muito bom. Pelo patrimônio líquido aqui, a alavancagem também está baixa, 11,9%. A dívida líquida corresponde a 11,9% do patrimônio líquido da empresa. Números muito bons. As empresas parecem muito bem administradas aí. Só a questão realmente, né? De valor da ação, tem crescido bastante aí nos últimos 12 meses. Vamos ver aqui então a parte de custos. Receita líquida avançou 12,2% dos 9 meses 22 para os 9 meses 23. Os custos cresceram 4,4%, proporção bem menor, excelente contenção de custos aí. Com isso, o lucro bruto fechou 21,9% maior. As despesas receitas operacionais cresceram 19,3%. 13,864 aí de aumento nas despesas. Então ela fechou com o lucro operacional 24,7% maior, de 67,575 para 84,253. Um ganho de 16,678. Muito bom a parte operacional. Resultado financeiro líquido reduziu aqui de menos 16,170 para menos 14,503. Muito bom aí com a alavancagem menor. Então fechamos com o lucro antes dos impostos de 51,405 para 69,750. Excelente, 35,7% maior. Adicionando imposto de renda à contribuição social, fechamos lucro líquido consolidado. 46% maior, de 43,854 para 64,015. Um ganho de 20,161. E já aqui atribuído aos sócios controladores, de 43,930 para 64,030. Excelente, ganho de 45,8% ou 20,100 mil. Muito bom aqui. Empresa realmente parece estar muito bem administrada aí. Uma das veteranas da bolsa novamente, né? Apesar de não ter tanta exposição aí, não ter tanta liquidez. Porém, é uma empresa aí que está trazendo bons números. Vamos ver aqui então, lá oficialmente aqui. Então ela começou o ano valendo R$10,01. Com base na última cotação aqui, andamento R$11,02. Equivale a um ganho de R$1,01 por ação ou 10,1% a mais. Já aí, né? Desde o começo do ano aqui, pouquíssimos dias, está avançando aqui. Já um ano atrás, elas valiam R$6,20. Com base na cotação aqui, andamento R$11,02. Um ganho de R$4,82 por ação ou 77,7% a mais. Então já observamos aí que a ação cresceu muito, né? De um ano para cá. Vamos lá para o comecinho do ano aqui. R$6,26. Janeiro aí, deu uma animadinha. A partir de fevereiro, muitas ações passaram a cair com temores na economia global. Bancos quebrando Estados Unidos. E a partir do mês 4, subiram, né? O mercado antecipando já aquela da Selic. E ela aqui também foi pegando carona, foi pegando a onda. Porém, com bons resultados, né? É importante observar que muitas vezes as empresas passam a subir pegando a onda sem ter um resultado ali consistente, né? No caso da Cambusia aqui, ela realmente tem bons resultados, ó. Aqui do 4T22 para 1T23, a receita caiu 10,3%, que é esperado, né? Questão de sazonalidade aí realmente. 4T costuma ser mais forte, apesar de não ter sido melhor aqui do que o 3T22. Porém, é esperado aí que realmente seja mais forte, que haja essa queda do 4T para 1T, né? Já que aqui é final de ano no 4T, as pessoas compram mais presentes. E o lucro aqui subiu do 4T22 para 1T23. 2T23 subiu 58,6%. E já do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 3% e o lucro subiu 7,5%. E agora do 2T23 para o 3T23, já observamos aí, a receita subiu 2,3% e o lucro subiu um pouquinho aqui, 1,1%. Ok? Então, do 1T23 para o 2T23, realmente houve melhora nos números. Então, a empresa subiu aí antecipando, as ações subiram antecipando aqui na da Selic. Porém, os números aí realmente, eles estavam de acordo com o crescimento, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Cambuci. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!